formas, barrar a CPMI, mesmo ela acontecendo, né? Então, gastando tempo. Se estão gastando tempo, dá um parecer de que tem algo a esconder aí, muito grave, muito perigoso, né? Eles estão gastando a CPMI. Essa é a verdade, né? Quem tem o mínimo de entendimento, é nítido que o pessoal está gastando a CPMI para o que que está dando tanto medo assim? Tanto medo. Colocaram o pessoalzinho do governo lá para tentar esconder o máximo possível. Será que vão conseguir? Será que vai encerrar o mandato do presidente e a CPMI não vai terminar? Porque uma sessão por semana e não conseguem convidar quem tem que ser intimado, e fica nessa balela aí que até agora não aconteceu nada. Terceira sessão e até agora a gente não viu nada. Só gastaram, 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 gastaram. Está parecendo o time da Argentina quando está ganhando o jogo do Brasil. Os caras caem, inventam briga, rola para lá, rola para cá, se joga no chão. Está complicado, meu povo. E o presidente evita a imprensa com cercadinhos, abre aspas aqui, né? E segurança reforçada. Depois da cagada de defender a ditadura, o que ele iria falar, né? O que ele iria ter para falar para o povo? Porque o jornalista iria na jaca, né? Perguntar já, mas por que o senhor defende o Maduro? O moço Maduro está lá destruindo o povo, isso e aquilo e mais. E tu está defendendo o cara. Ele não ia ter como responder. Na verdade, ele ia responder, né? Ele ia falar que não, que vocês estão enganados, que não é bem assim, que o culpado é os Estados Unidos e blá blá, né? Então, vamos lá.